Carlos III acaba com o ritual de mantido pela Rainha Isabel I. Prestos a passar o primeiro Natal enquanto rei, Carlos III parece querer alterar algumas tradições que foram passadas de geração em geração na família real. Segundo a imprensa internacional, o monarca quer fazer algumas modificações na forma como é celebrada a quadra natalícia. Sem a Rainha Isabel I, Jenny Ban, especialista na família real britânica, garante que as celebrações da época serão menos formais. Além disso, há algo em específico que Carlos III irá quebrar, a tradição de os elementos da família fazerem uma vénia ao soberano. Este ritual considerado arcaico por muitos foi mantido por Isabel I. A tradição de a família real se reunir em Sandringão, em Norfolk, vai manter-se e segundo consta. O monarca não deixou de par que o príncipe Harry e a mulher, Meghan. O rei Carlos III deu uma festa no castelo de Windsor esta semana, sem que ninguém tenha reparado. De acordo com a imprensa internacional, juntaram-se vários membros da família real. Tal como o príncipe William e Kate Middleton e também Sofia de Orcex, mulher de Eduardo. Esta festa veio reconhecer o trabalho na celebração do jubileu de platina da Rainha Isabel I, que aconteceu em junho deste ano. Esta celebração surge após o marco ter feito algumas alterações nas funções do Estado. Carlos III decidiu que os irmãos, a princesa Ana e o príncipe Eduardo, iriam ser conselheiros de Estado. O que significa que podem substituir o monarca em compromissos oficiais. Leia tudo aqui.